Você conhece alguém que usa cigarros eletrônicos? Eu vou mostrar agora uma imagem preocupante que serve como alerta. Olha só o que aconteceu com o homem que ia começar a usar o cigarro. Ó! Eita! Não, peraí, eu quero até ver de novo. O cara leva a boca o cigarro. Quando ele vai dar... Ó, ó, ó! Explodiu na mão do cara! Agora, a câmera de segurança da sala da casa registrou tudo, ó. O homem de 45 anos contou que comprou cigarro eletrônico um dia antes e nunca havia usado esse tipo de acessório. Disse que ia experimentar por curiosidade. Felizmente, ele não ficou ferido. Agora, o rapaz disse que vai tentar descobrir o fabricante e abrir um processo contra a empresa. E também afirmou que não vai mais usar cigarros eletrônicos. Fala, o pessoal fala, cigarro eletrônico mata. Desse jeito aí também, pode explodir, ó. Ainda não se sabe o que teria provocado essa explosão. Esse caso aconteceu em Ceilândia, no Distrito Federal. A verdade é que nenhum cigarro faz bem, né? Nem o eletrônico, nem o tradicional.